Quem adora uma novidade tecnológica, reparou que no último fim de semana, o FaceApp voltou a dominar o Fed do Instagram dos usuários. O aplicativo, que faz sucesso desde 2018, também por envelhecer o rosto dos internautas, agora diverte aos internautas pela funcionalidade de mudança ou gênero nas fotos. O assunto virou febre nas redes sociais e diversos famosos entraram na brincadeira mais uma vez. Maísa, Angélica, Celton Melo, Padre Fábio de Melo, Juliana Paz e outros artistas arrancaram gargalhadas dos seguidores. Confira! É galera, aqui é os memes do aplicativo FaceApp, os famosos que aderiram a brincadeira aí, muitos famosos participando. Aqui é o Celton Melo, a versão feminina ali do Celton Melo. Mais gente participando, mais um famoso, vamos ver quem é. Você viu o Celton Melo, Tata Werneck agora. 41 milhões de seguidores, Tata Werneck, veja como ficou, imagens dos Estados Unidos. Silveiro Pereira, Silveiro Pereira, muitos artistas participando. Lembrando aí, para você se inscrever no canal, não vai embora por enquanto, ainda tem mais. Fernanda Pazleme, veja aí como ficou Fernanda Pazleme, no aplicativo FaceApp. Vai aparecer mais um famoso ali, Fátima Bernardes, passou correndo. Ali, voltando aqui na Fátima Bernardes, a próxima é Juliana Paz. Está aí a Juliana Paz, também participando do FaceApp, do Instagram. Padre Fábio de Melo. Padre Fábio de Melo postou ali, mas não colocou a versão feminina. Fátimaher F Indiana, aí a Maisa. Xande. Xande participando também. Paula Fernandes, também participa, 13 mil curtidas, Larissa Manoela, vai a Larissa Manoela, vamos pro próximo, Gleice Damasceno, também participou do FaceApp, 131 mil curtidas, Bolsonaro, não podia ter ficado de fora, tá aí o Bolsonaro, Maria Carey, celebridades internacionais também, a próxima é a Madonna, olha a Madonna, obrigado a todos que assistiram até aqui, lembrando aí pra você, se inscrever no canal, tá, aí um recado aí, do site, se inscreva no canal, deixa o like, continue com os famosos aqui, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho